Música Música Valeiro, 1855, Festa da Glória Poucos dias depois da minha chegada, meu amigo e companheiro Dr. Sá Levou-me para uma das poucas festas populares da corte, a Festa da Glória Lá avistei a moça mais bonita que um dia já vi Assim que avistei, perguntei a minha companheira Você é essa senhora? Não é uma senhora, é uma mulher bonita E acredite que me racinei com ela durante o longo dos 4 meses Quer conhecê-la? Disse Dr. Sá Encontro a ela, descobri então que o nome desta era Lúcia E tive então a vaca sensação de conhecê-la já há um tempo Fui para casa para conhecer o sentimento do peito Durante um mês de estadia no Rio de Janeiro, não parei de pensar na notável Lúcia Pois foi um mês de muita agitação Ia do teatro para as reuniões, apresentações, as celebridades da política, literatura e do âmbito financeiro E por vezes um e outro sexo Entretanto, numa bela manhã em que não havia muito o que se fazer Lembrei-me finalmente de onde conheci Lúcia A encontrei no meu primeiro dia no Rio de Janeiro A vi andando em um carro e por me espantar com tanta beleza Comentei com o homem que me acompanhava O imprevisto aconteceu e fez com que o carro parasse Fazendo com que a moça ouvisse-me Em seguida, olhou-me e sorriu Porém, em um outro pequeno desacaso O leque que a moça segurava caiu Apreciei-me e com tamanho prazer devolvi o leque para a mesma Contudo, o sorriso desta vez fora melancólico Deste modo, disse a mim mesmo Tens visto Lúcia? Não a encontro há muito tempo Daquilo que lhe disse Conheço essa moça intimamente E ela daquele tipo fácil Que se entrega por pequenos caprichos e dinheiro No dia seguinte, encontrei novamente Lúcia em sua casa Ela vestia o mesmo traje que quando eu a vi pela primeira vez Porém, não notei de logo Mas, em determinado momento, ela me diz agoniada Sei o que o senhor pensava de mim quando me viu pela primeira vez Achava que eu era pura e inocente Mas agora não pensa mais dessa forma Continua achando tão bonita quanto naquele dia Não é isto O que é então? Diga-lhe Tomei-a nos braços beijando-a E ela me mostrou um lado oculto Já não parecia mais a mesma Naquele dia, saí de sua casa alucinar Continuei frequentando a sua casa todos os dias Era uma relação calma e feliz Porém, após uma conversa com o Sá Em que ele me disse que após o início do meu relacionamento com Lúcia Ela parara de sair com outros homens E assim, começou a comentar que estava vivendo às suas custas E com isso, tivemos nossa primeira discussão Em que ela, após um pedido meu Saiu novamente para o teatro com um de seus antigos amantes O Sr. Couto Contudo, arrependi-me depois de tal pedido E fui atrás da mesma Mas lá, ela fingiu não me conhecer Decidida a não passar-me como... Imbecil Convidei outra moça a juntar-se a mim Contudo, não tive nenhum tipo de relação com ela Com o passar do tempo Lúcia havia ficado cada vez mais doente Em um dia em que chamei o médico Ele finalmente revelou-me Sabia que ele, no fim das contas Me levaria consigo Nosso filho Bom Doutros meus cálculos Ela teve um filho Mas ela não morreu Muito obrigada, doutora Nosso filho já não mais existe Por favor, case-te com a minha irmã Ou cuide dela como um pai E nunca o abandones Naquele dia, sua alma deixou seu corpo E eu cumpri aquilo que ela me pedira Cuidei de Ana como um pai zeloso E eu cumpri aquilo que ela me pedira E eu cumpri aquilo que ela me pedira E eu cumpri aquilo que ela me pedira E eu cumpri aquilo que ela me pedira